Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Alexandre e hoje nós vamos estar falando no A3 Estiva Live como derrotar o boss oportunista Liana, então aqui ele é fraco contra o espiritualista de defesa ele é físico, então ele vai dar ataque físico, tá bom pessoal? E ele é considerado difícil eu vou fazer live aqui com a Liga Espírito agora, só com os boss que for difícil, tá bom? eu vou fazer um vídeo só com eles, então qual a minha sugestão para a gente derrotar aqui na missão principal oportunista Liana, certo? O que você vai fazer pessoal? Minha sugestão, venha no espiritualista o seu espiritualista, coloque ele na função Tancar, tá bom? essa função aqui, gerenciamento, que é a tendência, priorizar personagem inimigo, tá bom? aí ele vai priorizar o boss também, tá bom? Tá bom? Não bote o objetivo da missão aqui bote priorizar personagem inimigo, certo? Então pessoal, aí você também pode usar aqui para melhorar um vigor lendário, tá bom? Use o vigor lendário, ó você viu aqui a barrinha ficou vermelha, aqui quer dizer que é o vigor lendário e aí você coloca aqui usar o tipo especial primeiro, certo? e você também pessoal, é, coloque aqui ó, compre diamantes, pote grande, poção grande, de cura grande, tá? é, compre umas quatro, cinco, tá bom? para curar bastante, porque aquela pote médio aqui não vai curar o suficiente você, tá bom? Não vai te curar o suficiente, certo? então eu vou comprar quatro, tá? Comprei quatro para usar para esse boss e vamos para a missão, pessoal, vamos para a missão, vamos lá? você merece crédito pela sua persistência traidora por isso que meu pai não tem interesse em você engraçado, não é? ele nos considera reveladores como filhos dele e você é quem ele mais pensa mesmo que seja por ódio e ser de vingança não posso te perdoar por ocupar o coração dele então tudo bem, que tal isso? vou impedir você de perseguir então ele vai esquecer de você o apocalipse virá ao mundo então aqui você deixa o seu Camilo tancando, tá? você usa o seu especial aqui, olha eu tenho um vídeo ensinando como usar a... como conseguir aqui a missão despertar do Liga Espírito e também serve para outros personagens, tá bom, pessoal? eu tive mais dificuldade com a Maga do que com a Liga Espírito, certo? quando você ver que você estiver perdendo aqui, você recua, tá bom? não fique em cima deixe o Camilo se virar ali fique de longe você pode ir também matando as flores aqui porque elas vão te dar bastante dano e é bom se livrar delas rapidão enquanto o Camilo bate lá, você bate nas flores também ajuda bastante, porque elas vão renascendo e elas dão bastante dano em você, tá bom? tá fácil, não tá difícil? tá vendo a diferença? enquanto o Camilo está lá, eu vou matar a flor, pessoal vou matar a flor, olha só tá? que ela fica dando dano em você então você botou... eu botei o Camilo para ficar atacando agora ele veio, ó mas ele já já vai tancar opa, não estou batendo na flor e ela está me dando muito dano vamos lá vamos matar ela senão ela fica complicando aí a nossa vida tá vendo? não é tão difícil não é tão difícil vou usar o despertar de novo vou usar o despertar, vai dar bastante dano beleza, quem quiser passar o despertar tem vídeo do canal, tá bom? pessoal, eu vou botar no final do vídeo aqui o link para o vídeo, tá bom? do despertar, a missão do despertar e está completa aí a missão, pessoal meio que não foi difícil, tá? só seguir as minhas dicas ali mude a função lá do espiritualista para que ele não fique em função de suporte, tá bom? se você priorizar a missão ele fica meio que suporte você tem que botar ele para tancar quer agredir como aqui não tem um personagem PVP inimigo ele vai para o chefão, tá certo? e aí ajuda bastante, certo? esse chefão é bem difícil eu encalhei na live quando estava fazendo agora já foi melhor precisei um pouquinho mais de força, tá? e eu já vi gente perguntando também como passa e o segredo é esse aí, tá bom, pessoal? o segredo é esse aí certo? bom, essa missão está completa agora vai para a próxima missão eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal por favor, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? e se inscrever no canal isso é muito importante porque o canal está crescendo e para ele estar trazendo mais vídeos aqui para a gente obrigado por assistir até mais até mais um abraço valeu!